Foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável o homem de 37 anos que é suspeito de estuprar o próprio filho de 9 anos em Pitangui. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou no dia 29 de dezembro, quando a mãe da criança procurou a delegacia para denunciar o companheiro. O inquérito foi finalizado nesta sexta-feira, uma semana depois da prisão preventiva do suspeito, que aconteceu no último dia 14 de janeiro, na casa da família que fica no povoado de Paiol Velho, na zona rural, onde os crimes aconteceram. Os investigadores constataram que o menino de 9 anos sofreu abusos dentro de casa pelo próprio pai. Durante depoimentos, a mãe e a irmã da criança apresentaram a mesma versão, confirmando o crime. A vítima ainda relatou que os abusos aconteceram mais de uma vez. Após a expedição de um mandado de prisão, o suspeito compareceu à delegacia, acompanhado por um advogado, mas permaneceu em silêncio durante o depoimento. Ainda segundo a Polícia Civil, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário.